Ninguém define, ninguém pode explicar Pra conhecer você vai ter que provar Quem não acredita só lamenta Descobre vida quem experimenta Se fosse flor seria a primavera Muito além do que a gente espera Se fosse gota já me bastaria Mas eu e o mar eu quero mergulhar Na graça Na graça Não importa o que eu faça Não importa o que eu diga Seu amor por mim não valha Sua graça é maior que a vida Pela graça eu salvo Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Mas pela graça Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Mas pela graça Ninguém define, ninguém pode explicar Pra conhecer você vai ter que provar Quem não acredita só lamenta Descobre vida quem experimenta Não importa o que eu diga Não importa o que a gente espera Mas eu e o mar eu quero mergulhar Na graça Na graça Na graça Na graça Na graça Agora você faz Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga Seu amor por mim não calha, sua graça é maior que a vida Pela graça eu salvo o sol, pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor, mas pela graça Eu jamais fui merecedor, mas pela graça Porque pela graça foi salvo mediante a fé E isso não vem de vós, é dom de Deus Não de obras pra que ninguém se glorie Não vem de vós, é dom de Deus A graça